Aqui vem o Boom Shakalaka! Percebam que o último desses 7 vídeos foi lançado em abril de 2020, ou seja, faz quase um ano que eu não faço um vídeo no Boom Shakalaka com Michael Jordan como protagonista. Isso quer dizer que não fiz nenhum vídeo sobre ele desde que foi lançado o documentário do Netflix The Last Dance, ou o Arremesso Final. Hora de falar de Michael Jordan novamente aqui no Boom Shakalaka, então eu vou começar com uma série que deve continuar mais pra frente aqui no canal. É a série com os 10 melhores jogos da carreira de um determinado jogador. E como que eu decido quais foram os 10 melhores jogos da carreira desse jogador? Eu vou utilizar uma estatística utilizada pelo site Basketball Reference chamada Game Score. O Game Score é uma métrica criada por John Hollinger para representar numericamente a produtividade de um jogador em uma partida. A escala é similar à da pontuação, Game Score de 40 é uma partida muito boa, Game Score de 10 é uma partida razoável e assim por diante. A fórmula é essa que vocês veem na tela, pontos mais 0.4 arremessos acertados, menos 0.7 arremessos tentados, menos 0.4 lances livres errados, mais 0.7 rebotes ofensivos, mais 0.3 rebotes defensivos, mais roubos de bola, mais 0.7 assistências, mais 0.7 tocos, menos 0.4 faltas cometidas, menos turnovers. Utilizando este critério de John Hollinger, eu procurei os 10 melhores jogos da carreira de Michael Jordan que lhes mostrarei agora. Décimo melhor jogo de Michael Jordan, dia 7 de março de 96, depois da volta da primeira aposentadoria, em uma vitória em cima do Detroit Pistons, Jordan conseguiu 47.7 de Game Score em 38 minutos, ele chutou 21 de 28 dos arremessos. Isso aumenta o Game Score porque ele errou poucos arremessos. 9 de 10 nos lances livres, 53 pontos e 11 rebotes foram as principais estatísticas dele nessa décima melhor partida. A nona melhor partida do Michael Jordan foi em abril de 87, 47.8 de Game Score, foi uma derrota em casa para o Atlanta Hawks. Em 41 minutos, Michael Jordan acabou com 61 pontos, 10 rebotes, 4 roubos de bola, destaque para os lances livres, 17 de 21 e nos arremessos de quadra ele acabou com 22 de 38. Nenhuma bolinha de 3 pontos, afinal era 1987, se arremessava muito menos naquela época. O oitavo melhor jogo de Jordan foi dia 21 de janeiro de 89, uma derrota em casa para o Phoenix Suns, 47.9 de Game Score em 41 minutos, 20 de 28 nos arremessos. Sequer tentou uma bola de 3 pontos, Michael Jordan, 13 de 15 nos lances livres, 14 rebotes, 8 assistências, quase conseguiu um triple-double nessa partida. Sétimo melhor jogo de Michael Jordan, 48.6 de Game Score, 23 de dezembro de 87, uma vitória em casa em cima do Washington Bullets. Em 42 minutos, 22 de 37 nos arremessos, 6 de 8 para 3 pontos, né? Era muito raro um jogador em 1987 fazer 6 cestas de 3 pontos em um mesmo jogo. Ele acabou com 57 pontos e 10 assistências nesse jogo, apenas um turnover. Sexto melhor jogo de Michael Jordan, abril de 87, uma vitória em casa por 21 pontos em cima do Indiana Pacers, 49.7 de Game Score em 42 minutos, 19 de 27 nos arremessos, 15 de 18 nos lances livres, 53 pontos, 4 rebotes, 8 assistências, 4 roubos de bola e 2 tocos. Os 3 turnovers jogaram um pouquinho pra baixo, esse jogo poderia estar melhor colocado porque aí foram descontados 3 pontos do Game Score. Chegamos no top 5, o quinto melhor jogo de Michael Jordan foi nos playoffs de 92, uma vitória fora de casa em cima do Miami Heat, por 119 a 114, 49,8 foi o Game Score dele. Em 43 minutos, ele acertou 20 dos seus 30 arremessos, 16 de 18 lances livres, 56 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, 4 roubos e 2 tocos. Para Michael Jordan, é o único jogo de playoffs que vai aparecer aqui nesse top 10. Agora temos um empate na terceira colocação, ambos os jogos com 51.2 de Game Score. O segundo deles foi dia 3 de novembro de 89, numa vitória em cima do Cleveland Cavaliers em casa. Em 47 minutos, 19 de 31 nos arremessos, 1 bolinha de 3, 15 de 17 nos lances livres, ele acabou com 54 pontos, 14 rebotes, 6 assistências, 3 roubos, 1 toco e nenhum turnover. Não cometer erros é fundamental para ter um Game Score alto. O primeiro desses dois jogos de 51.2 foi em fevereiro de 87, numa vitória em cima do New Jersey Nets, em 37 minutos, 16 de 25 nos arremessos, 26 de 27 nos lances livres, um total de 58 pontos, além de 8 rebotes, 3 assistências, 3 roubos e 2 tocos. O segundo melhor jogo de Michael Jordan usando o Game Score como critério foi em abril de 88, uma vitória fora de casa por 2 pontos em cima dos Bad Boys do Detroit Pistons, 54.7 o Game Score dele em 42 minutos, vejam o aproveitamento, 21 de 27 nos arremessos, 17 de 19 nos lances livres, 59 pontos, 4 rebotes, 6 assistências, 2 roubos, 2 tocos e apenas 1 turnover. Apenas um erro, este foi o segundo melhor jogo de Michael Jordan na sua carreira. Agora aumenta 9.9 o Game Score, chegando a 64.6 e este é o maior Game Score da carreira de Michael Jordan, em março de 1990, uma vitória fora de casa em cima dos Cleveland Cavaliers na prorrogação, vejam os números de Michael Jordan. Em 50 minutos, 23 de 37 nos arremessos, 2 de 6 para 3 pontos, 21 de 23 nos lances livres, 69 pontos, que é a melhor marca da carreira dele, 18 rebotes, que também é a melhor marca da carreira dele, 6 assistências, 4 roubos, 1 toco e 2 erros. Este é o maior Game Score da história da NBA, incluindo todos os jogadores que já pisaram na quadra. E este jogo contra o Cleveland Cavaliers foi o primeiro jogo da série de jogos clássicos aqui no Buncha Calaca. Faz tempo que eu não faço? Faz, mas eu pretendo voltar a fazer aí na próxima off-season, neste jogo que o Michael Jordan fez 64.6 de Game Score, o record da história da NBA. Foi o primeiro jogo clássico que eu fiz, e eu fiz junto com o Gui Pinheiro, né, que fazia, ou faz comigo, o Big Shot Paul do nosso podcast, que deve voltar aí logo mais num outro formato. E aí, qual que é o próximo jogador dessa minha série dos 10 maiores jogos da carreira? De preferência um jogador aposentado, eu poderia fazer LeBron James, Stephen Curry, James Harden, mas o vídeo ficaria velho muito rapidamente, por isso que eles ainda continuam jogando em alto nível. De repente um Kobe Bryant, Magic Johnson, Jaqueline O'Neal, enfim, dei sugestões para o próximo vídeo dessa série. Muito obrigado quem me assistiu aqui nesse vídeo mais uma vez no Buncha Calaca, e até a próxima.